Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora num espaço em um módulo lunar Oh, que chato! E se eu estivesse agora belejando num barquinho no Caribe Deus me livre! Poderia estar agora num hotel mil estrelas e no bar Mas eu, eu, eu Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora num espaço em um módulo lunar Oh, que chato! E se eu estivesse agora belejando num barquinho no Caribe Deus me livre! Poderia estar agora num hotel mil estrelas e no bar Mas eu, eu, eu Eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Lindo só bate palma aí meu povo Lindo só bate palma